Música 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 Não faz isso a gringo Já se sabe que você Só procura a gringo Mas não deixa de entender O que será Música Música Eu que já não sou assim, tento desmolhar Se faz mais um amor legal, faço melhor Se sou capaz, só pra me levar Se faz mais um amor legal, faço melhor Se faz mais um amor legal, faço melhor